Cara, certeza que tem uns loucos que chegam ali e mandam. Eu não sei se você já passou por isso, porque você foi casada, mas você já passou? Já, já passei inclusive com ela. Se lembra. Ixi, agora a história ficou boa. O que aconteceu, meu Deus do céu? Cara, a gente em 2018, quando a gente se contou a... 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 a Civeira, a Civeira. A gente fez uma viagem, e um dos destinos dessa viagem foi Las Vegas. Porra? E aí, a gente... O que você vai falar? Calma, calma, Calina. Olha a Calina com medo. Ixi, calma. Calma, o Happens in Vegas está em Vegas. Vou falar de um episódio singular, amor. Se faz em Vegas, fica em Vegas. Meu Deus do céu. Ai, minha família está vendo. Eu vou achar que eu bati a cabeça em Vegas. O que aconteceu? Lá, a gente postava as fotos e colocava hashtag Vegas, hashtag Vegas. Não sei o quê e tal. E as duas estavam solteiras na época. O primo dela também estava com a gente. Beijo, beijo, queijonas. Ele é homossexual. Então, ele também estava lá na pista. Todo mundo voltado para o público masculino. E aí, com essas hashtags, era muito louco. Porque chegavam pessoas, né? Instagram aberto para te seguir, para trocar ideia e tal. E às vezes, rolava um raio, né? De repente, foto. Você abria a foto. Você falava, cacete. Literalmente. Então, rolava. Lá rolou muito. Para o primo dela, muito mais. Porque eu tinha... Rolou, lógico. E aí... Mas é que o queijo, eu tinha o Grindr lá. É, ele tinha o aplicativo. Era só rolar. E ele vinha mostrar para a gente, assim. Era vídeo, era performance, sabe? Não era só fotinho da performance do que eu roubava. Mas assim, gente, a gente estava no hotel... Ah, vou ali no vigésimo. A gente estava no hotel gigante. Ah, estou indo ali no vigésimo, que tem um gatinho querendo... Esperando. Aí ele ia 15 minutos, eu voltava. E eu voltava. Vídeo. Foi rápido, assim? É? Eu estava precisando. Eu queria isso, eu queria aquilo, a gente resolveu. E aí vinha, assim, e tal. Vinha a foto. E as rolas são muito diferentes? Rolava a foto. São muito diferentes. Porque eu imagino que deve vir umas legais, deve vir umas com... Mas eu posso falar. Deve vir umas pobres, né? Não, não. Todos os caras, quando eles mandam... Eles capricham. Não, não, não. Não só capricham. É porque é roludo. É. Nenhum rolinha me mandou. Nenhum rolinha me mandou. É porque eu ouvi esse peitoral, né? Ele manda outra parte do coro. Nenhum rolinha me mandou. Nada. Eu só queria... Assim, os que eu... Sem querer abrir, né? Que foi o que eu falei pra você, que estava ali, tinha que ver. Vou fazer o que era. Umas coisas... Umas jebas. Vem assim. É. Ai, que susto. Aí eu ficava puta bloqueada, excluía, assim. Não, a gente fala rindo, mas é... Não, é. É invasivo. É invasivo. É invasivo. É invasivo. É horroroso. E eu falei isso pra Karina. Eu falei assim, no dia lá, nessa entrevista, eu falei assim, que leva o cara a pensar que ele manda uma rola e é tipo a mina... Acho que ele dispara assim, não, eu vou mandar pra Karina e ela vai me chamar. É. Nossa, gostei. Tipo, vamos se ver amanhã? Vai me responder com um nude. É, é. É que na época aparecia visualizado. Então, acho que o cara fica feliz só de saber que eu vi a rola dele. Entendeu? Tipo, ó, a Karina sabia e não viu. Haha. Eu não sei. Tchau. 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 Finalizando